Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Agora temos novidades aqui no viveiro, tá? Uma planta aqui que nós seremos os pioneiros em enxerto de tamarilo, tá pessoal? Fizemos testes aí, estão indo muito bem. Eu já vendi para um outro cliente outro dia, que ficou encantado com a planta. Não tinha anunciado ainda, mas eu tinha mostrado, feito uns testes aqui, a horas que ele pediu um tomate árvore, e daí eu acabei vendendo um para ele. Então eu tenho poucas unidades, né? Eu estou desenvolvendo os porta-enxertos, né? Mas assim, é um sucesso, está sendo um sucesso uma técnica japonesa que funciona muito bem. E a gente vai ter um lote bem bacana. Então aqui, já temos aí umas duas unidades, tá? Já com mais ou menos 80 centímetros, já o cliente já recebe produzindo, tá pessoal? Ó. Alguns são enxertados e outros são por estaquia, tá? E todos esse lote é só muda produzindo, tá pessoal? Todos... E o detalhe do tomate árvore, mais bacana de tudo, é que tomate árvore, pessoal, produz o ano todo. Se for em região de clima quente, então é assim, ó. É o ano todo, produz bem mais, né? E também produz o frio. Ele resiste a geada, porque eu estou numa região muito fria, estou produzindo mudas, e a planta, e a matriz que eu tenho, ela produz o ano todo, tá? Então aí, tomate árvore para vocês, pessoal. Quem tem uma muda de tomate árvore já produzindo, nós temos aí, tá? Dúvidas? Você sabe o nosso contato? É só entrar ali no contato do Viveiro, ou lá pelo... Tanto no YouTube, o WhatsApp e o nosso site, tá? No site, daqui uns... Ainda hoje eu estarei colocando lá no site, tá? Então tá, falou, abraço.